Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais notícias. E as agências bancárias não abrirão na sexta-feira, feriado de Sexta-feira da Paixão, e no dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela Febraban. As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais remotos, como o Internet Bank e outros aplicativos. Conta dos clientes com vencimento nos dias 7 e 21 de abril poderão ser pagas sem acréscimos no valor no próximo dia útil ao feriado, ou seja, no dia 10 e dia 24 de abril. E agora vamos à cotação do café. O mercado cafeiro fechou o dia em alta. A saca do tipo 6, bebede dura, ficou cotada em R$ 1.066, variação positiva de R$ 21. Já no mercado futuro, com vencimento em setembro, a saca de 60 quilos fechou o dia em alta, cotada em US$ 212,90, com variação positiva de US$ 5,65. Outras notícias você confere logo mais na terceira edição do PN. Até já! Tchau!